Olá, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal. A balança comercial brasileira teve recorde entre janeiro e julho deste ano. O superávit foi de 28 bilhões e 200 milhões de dólares. E quem tem as informações ao vivo para a gente aqui é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, José Luiz, isso significa que o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior nos sete primeiros meses deste ano. O recorde anterior havia ocorrido há dez anos, em 2006. No acumulado de janeiro a julho, vendemos para o exterior o equivalente a 106 bilhões e meio de dólares e compramos no mercado externo o equivalente a pouco mais de 78 bilhões de dólares, isso considerando bens, mercadorias e serviços. Erlon Brandão, diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, explica o motivo desse resultado recorde. O saldo comercial da balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2016 apresenta um valor recorde de 28 bilhões de dólares, fruto de uma pequena redução das exportações de 5,6% e uma redução das importações de 27,6%. As dois fluxos comerciais apresentam redução causados por motivos diferentes. A exportação é basicamente influenciada pela queda dos preços das commodities, visto que há um aumento de cerca de 9% das quantidades exportadas. Já a importação é principalmente influenciada pela atividade econômica interna, que gera uma baixa demanda por bens importados. E outro fator relevante é a taxa de câmbio superior ao que foi consignado nos primeiros sete meses de 2015, o que faz com que o superávit apresente esse recorde histórico. Agora, Paulo, foi anunciado há pouco no Palácio do Planalto um acordo que pode ajudar a melhorar ainda mais o desempenho da balança comercial. Olha, Zé Luiz, pelo menos esta é a expectativa do governo brasileiro. Depois de 17 anos de negociações, Brasil e Estados Unidos conseguiram padronizar o sistema de segurança animal entre os dois países, o que vai permitir que eles vendam um para o outro carne bovina brasileira e norte-americana processadas. O ministro da Agricultura afirmou que o acordo abre portas para outros mercados. O que nós estamos recebendo, muito mais, muito mais do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. Para o ministro, o ministro das Relações Exteriores lembrou que o Brasil responde por 20% das exportações mundiais de carne bovina, o que rende por ano 6 bilhões de dólares ao país. Para José Serra, o acordo pode aumentar, ampliar a receita brasileira. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos, a médio e longo prazo, estando implementada e as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial, perto de um bilhão de dólares. O presidente em exercício, Michel Temer, afirmou ainda que o crescimento do setor pecuário a partir do acordo pode ajudar na geração de empregos. Do instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. Agora, Jogos Rio 2016. Milhares de turistas são esperados na Cidade Maravilhosa para acompanhar as Olimpíadas. E para ajudá-los a conhecer melhor o Brasil, o IBGE lançou uma cartilha. A equipe da NBR está na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e já está cheio de visitantes aqui que vieram conferir um pouquinho das Olimpíadas. De onde você é? Alfenas, Minas Gerais. E você? Tietê, São Paulo. E também tem várias pessoas de outros países que já estão aqui pelo Rio de Janeiro. E para que elas conheçam um pouco mais sobre o Brasil, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material está disponível em português e em inglês e traz informações sobre a nossa população, a nossa economia e também indicadores sociais. E não foi só o Brasil que ganhou um conteúdo especial para as Olimpíadas. O IBGE também produziu um site sobre os países olímpicos. Ali estão as informações sobre a população, sobre a economia e sobre desempenho desses países em outras Olimpíadas. O endereço é o países.ibge.gov.br. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias. Ainda sobre os Jogos, foi inaugurado hoje o Centro de Cooperação Policial Internacional em Brasília. O local vai receber policiais de pelo menos 55 países que vão atuar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Centro de Cooperação fica na sede da Interpol. No local, a Polícia Federal e os profissionais estrangeiros vão poder cruzar dados em tempo real com seu país de origem. O objetivo principal é a prevenção a qualquer tipo de criminalidade. Essa estrutura vai funcionar até o dia 19 de setembro. Estão trabalhando aqui 250 policiais de 55 países. A ideia é agilizar a troca, o cruzamento de informações e também o mapeamento de inteligência. E assim, antecipar e evitar qualquer problema de segurança. Segundo o ministro da Justiça, o trabalho das forças de segurança é aperfeiçoado com a experiência acumulada dos grandes eventos que o Brasil já recebeu. E também com a cooperação com outros países. Ele disse que o Brasil está preparado para realizar os Jogos com tranquilidade. Tudo é de mais moderno, seja na questão de informação, de inteligência, na prevenção, ou se houver necessidade de atuação nos aeroportos ou nas arenas olímpicas. Tudo de mais moderno. O Brasil se preparou, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretários de segurança pública, as forças armadas, o Ministério da Defesa. E agora nós estamos em contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos, que temos absoluta certeza que serão transcorridos com tranquilidade e com segurança. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, convocou toda a população para torcer para os atletas que estarão nos Jogos Rio 2016. Eu venho até você para pedir que faça uma torcida muito entusiasmada pelos nossos atletas. São quase 500 atletas brasileiros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e, portanto, merecem a sua atenção. Mais do que isso, é uma grande oportunidade para o atletismo internacional. E é interessante como o esporte é um momento de congraçamento, de amizade, de fraternidade entre todos os povos. E uma oportunidade ímpar para o nosso povo, para o povo brasileiro, que vive um momento de extensão, de pacificação, de reunificação. E com esse convite do presidente, nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus